Olá Olá pessoal tudo bem tudo certo nesse vídeo que quero mostrar para você então uma ótima sensacional ferramenta aí para você que quer enviar mensagens aí no telegram você que quer conversar com mais pessoas que aumentar o seu negócio que aumentar divulgação quer aumentar também as suas vendas utilizando aí uma ferramenta um robô de telegram isso aí mesmo então vamos lá para a tela já vou mostrar para você todas as funções as funções no caso que essa ferramenta do telegram tem e se você claro tiver interesse e gostar da ferramenta o link vai estar ali na descrição do vídeo Ok então vamos lá para muito bem pessoal esta aqui é a ferramenta Texender tá eu vou dar dou vou clicar aqui vamos já abrir ela lembrando 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 que como está lá como funciona e tudo mais na área de membros você vai receber os vídeos de como utilizar a ferramenta tá ok então olha só abriu aqui esse ela é inglês tá já vou avisar que ela é inglês sim mas é muito fácil para você entender ó start né logo para login então só para você abrir ela aqui ó pronto aqui ó já tá ó já abriu aqui ela tá abrindo direto aqui para mim pessoal porque claro eu já tenho já loguei essa versão aqui essa função aqui essa função como eu já loguei ferramenta ela já abriu direto tá para você ela vai pedir para fazer o login então olha só aqui ó se eu quiser puxar a lista tá aqui você vai colocar as mensagens que você quer né aí você vai colocar os emojis que tem todos aqui você vai salvar a mensagem então aqui mensagem você salva tá as mensagens quando você quer utilizar ela vai vir para esse lado aqui então se que você quer puxar a lista dos seus contatos todos do telegram então você clica aqui ó e aí olha só que vai acontecer aqui e aqui peraí e a lista né aqui a lista que você vai importar no caso desculpe aqui a lista que você vai subir tá que é uma lista que você sobe você clica aqui ó e abre o seu arquivo aqui para você puxar uma lista que você extraiu buscou de algum lugar recebeu uma lista é por aqui tá lista de usuários aqui pessoal aqui eu quis dizer ó aqui você vai puxar todos os contatos que você tem no seu telegram ó clicar aqui ó em lá onde ele contato ali vai começar aqui ó pode ver que lá já tá né tá embaçado ali mas podem visualizar que tá puxando os contatos estão sendo atualizados e logo eles vão abrir aqui vão tá aparecendo aqui enquanto isso já vou explicando aqui para nós não perder tempo que aqui você vai puxar aqui a questão dos grupos para puxar os pessoas pelo pessoal do grupo publicação em grupos e aqui ó add membros de grupos não são muito utilizada pelas pessoas aí que gostam usar essa ferramenta telegram aqui é para adicionar os membros em grupos né então aqui você consegue fazer essa função de adicionar tá ele demora um pouquinho dependendo do número de contatos que você tem aí no seu telegram ele demora mesmo assim um tempo para carregar todos os contatos aqui tá então muito normal tenha paciência aí tá já vamos chegar aqui nessa nessa parte aqui do para adicionar os membros em grupos que eu tenho um detalhe para comentar com você antes que você aderir a aderir a ferramenta aí tá muito bem muito bem pessoal demorou mas tá aqui apareceu vários contatos aqui todos os contatos então que estão aqui no telegram apareceu aqui puxados aqui tá e agora vão clicar aqui ó para puxar os grupos aqui tá provavelmente eu não tenha grupos aqui eu não sei se que ele vai puxar aqui tá então vamos aguardar aqui mas vocês podem ver que tá trabalhando ali e aqui pessoal crepe scrap tá essa essa função aqui para extrair os contatos vai abrir os grupos de vocês que vai ser clicar em start que você vai selecionar os grupos que você quer extrair vai dar um start ele vai salvar aqui como username tá depois é só exportar a lista você vai exportar a lista de contatos pronto você vem cá liga vem aqui você vai puxar vai clicar aqui importar para o username então lembrando claro é só o username que ele adiciona tá pessoal então assim vai puxar atualista por aqui adicionar aqui e aí vai escolher o grupo aqui vai abrir vários grupos aqui os teus grupos você vai escolher o grupo que deu né você que você administrador grupo teu você vai escolher outro grupo que você quer adicionar essa lista e aí só clica em start invite aqui pessoal aí pronto vai é pessoal isso aí não deu eu tentei entrar numa outra conta minha não deu voltei para essa conta aqui tá mas é não tem segredo pessoal até porque vocês vão receber os vídeos de como usar vocês que participam de grupos vocês vão ver que vai tá abrindo os grupos aqui para vocês tá ok então pessoal é isso aí tá pessoal olha só eu sei que vocês tem dúvida ficaram com dúvida pode colocar aqui na descrição do vídeo também tá e assim que você tiver interesse claro lembrando o link da ferramenta telegram tá ali na descrição do vídeo quando você acessar aí e tiver adquirindo adquiriu no caso a ferramenta aí você vai ter você vai receber o contato do suporte do pessoal pessoal vai tá entrando em contato com você vai te explicar vai tirar todas as suas dúvidas seu telegram tem grupos e tá lotado de grupo então não vai ter problema é exatamente mais ou menos assim que eu mostrei para você mas na na área de membros quando você adquire a ferramenta vai ter vídeos mostrando cada função como funciona e como utilizá-las então é bem tranquilo tá a ideia era só mostrar para você sobre essa ferramenta para você reconhecer e lembrar que ela existe e tá aqui no canal beleza e lembrando também claro que você que ficou assistindo o vídeo até agora tem link com desconto aqui na descrição tá então beleza ficou por aqui grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau